Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 6 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, que aqui o GC é limitado, gratuito, grátis, de graça, não vai pagar nada, só seu esforço, beleza? Então galera, o que você tem que fazer que é derrotar o chefe boss noob, derrotar o líder dos anjos e jogar por uma hora. Galera, essa missão vai variar da sua força, beleza? Aqui começa a variar assim, primeiro é o Yet, depois tem o herói dos brinquedos, um herói de brinquedo, tem o ninja, tem o astronauta, aí vocês vêem aqui qual que é o boss que vocês tem que derrotar, beleza? Aqui vai variar da força de vocês, aqui é easy de pegar e aqui é easy, aqui vai depender da sua força, se você já upou aqui, já tá no final, é só entrar, matar os bosses e acordar uma hora e ganhar. Que nem eu aqui já não consigo, porque eu tô um boss atrás, já mandaram um boss à frente pra mim, beleza? Primeiro é aqui galera, um boss aqui ó, no bom, só vou tá mostrando aqui rapidinho, beleza? Derrotei aqui. As mais fáceis é essa aqui, derrotar o noob, peraí, apertei duas vezes, derrotar o noob e jogar por uma hora, essa aqui vai variar da sua força, beleza? Então galera, é isso aí, pra pegar o item, vou tá deixando os links aí na descrição do vídeo, beleza? Eu vou mostrar aqui galera ó, ó, começa a variar daqui ó, o Yet, depois vem aqui no brinquedo, fazenda, samurai, que é o ninja, espaço, que é o alienígena lá, aqui é o mago, e eu tô nessa aqui, beleza? Nem o mago eu passei ainda, abandonei aqui do mago, ó o mago ali, quanto que é? Ó, o mago é 164SX, eu tô 8SX e eu desci desse jogo, beleza? Então é isso galera, derrote aí os dois boss, jogue por uma hora, vem aqui e reivindica o seu item, se você for um dos 6 mil primeiros, beleza? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!